Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, onde casa? Dá licença, estamos chegando com o seu carinho e a sua licença, estamos chegando na sua casa para te fazer companhia. Olá, vovô, olá, vovó, olá, família, olá, criança. Nossa, hoje o Tio Tio Fernando por aqui e junto comigo uma grande equipe para entregar o entretenimento, a informação, a prestação de serviço para você em mais uma edição do TVC Agora. E que gostoso que é estar com a família reunida neste feriado maravilhoso. Estamos aqui no canal 13.1 da TVCHD, no facebook.com barra cultura tvc, no facebook.com barra jpnews.ns. Ah, mas não tem o facebook, tem o site também, é o rcn67.com.br. Lá você assiste também pelo nosso site, o nosso TVC Agora, o nosso combo, entretenimento, informação, prestação de serviço para você que nos acompanha. E no programa de hoje, muitos destaques é da nossa cidade, da nossa região. O Feriadão Nacional, hoje tem programação especial aqui em Três Lagoas, hein? Atividades em comemoração ao Dia das Crianças. Programação religiosa também em comemoração ao Feriado Católico de Nossa Senhora Aparecida. Fique com a gente todos esses detalhes e ainda temos o Pix Verde Amarelo. Minha cara, Mari Verdã! Bom dia, Fernando, bom dia especial para a nossa audiência, em especial mais ainda para a galerinha kids que nos acompanha. Um beijo para vocês e feliz dia das crianças, tá bom? Olha, hoje aqui no TVC está muito especial. Eu já vim pronta para receber a criançada que participou da nossa promoção, porque a tarde tem shopping, tem passeio com a criançada. No TVC agora de hoje, gente, ó, tem pulseira de prata, tem RCN Sports, tem tudo e muito mais. Acompanhe. Bom dia para você e para quem acompanha a nossa programação. Atenção você que é beneficiário. Doze bancos já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil e BPC. Daqui a pouco eu volto explicando todos os detalhes. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou com o meu celular na mão e você está com o seu aí? Daqui a pouco uma reportagem falando sobre a inclusão digital, principalmente na terceira idade. É já já, no TVC agora de hoje. Olá, Fernando, bom dia. Nós vamos falar de um morador do bairro Montanini que foi morto ontem a facadas. Esse suspeito, ele está preso e esse crime aconteceu com uma briga entre vizinhos. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. É o nosso TVC Agora, o programa da família, junto contigo. Aliás, a gente aproveita para convidar você a participar, interagir também, mandando sua selfie e também comentando nas nossas redes sociais. Certo, minha cara Mari? Certo, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Ficou bem assim, hein? Você gostou do meu look? É, ficou bem, ficou bem, tá legal. Eu também adorei, eu quero ver isso em todos os dias. Pode? É uma sugestão, boa sugestão. Ai, Fernando, olha que dia especial, principalmente para a criançada que acompanha aqui o TVC Agora. A gente sabe que a gente tem uma audiência enorme e também quero agradecer aos pais que incentivam as crianças aí, está participando, está assistindo notícias e também, né, está aqui participando das nossas promoções. É isso aí, a gente sempre tem uma promoção especial para você. Aliás, sexta-feira agora tem R$500,00 do Pix Verde e Amaral, você pode ganhar essa grana aí e comprar de presente para a criançada. A gente sabe, Mari, que não está fácil para ninguém. Sim, verdade. Então, de repente, hoje você não conseguiu dar um presente para os pequenos, de repente você está num feriadão aí, é difícil, a gente sabe. É verdade. O mundo está passando por problemas de alimentação, problemas financeiros. Então, de repente, R$500,00 pode fazer toda a diferença na sua vida. Você pode quitar uma conta ou você pode comprar um presente para a molecadinha ou ter um fim de semana especial com a família, né, Mari? É verdade, gente. E é muito fácil para participar. O WhatsApp já está aqui na tela, é o 992-34-4539. É só mandar uma mensagem para a gente, uma selfie. Conta aí o que você está fazendo nesse feriado, está com a criançada em casa, está passeando. Manda aqui para a gente, você vai receber um link através aí do WhatsApp. Clica nele, preenche todo lá o formulário bonitinho e a palavra-chave RKM Máquinas. É isso aí. Falou bonito. Obrigado, Mari. A Mari que vai fazer companhia para a gente nesse programa especial do Dia das Crianças. Agora a gente muda o rumo da prosa porque é o seguinte, a gente vai para a Feira Central de Três Lagos falar com o meu querido amigo Albert Silva. Está lá na feira e hoje o Albert vai fazer um tour na feira para a gente conhecer mais a respeito dessa feira maravilhosa. De repente, Albert, temos aqui na nossa cidade alguns amigos que não são de Três Lagos, estão visitando a gente. Então apresente a feira para a nossa audiência. Meu querido Albert Silva, bom dia. E olha só, tem uma programação especial aqui hoje, viu? Programação especial para o Dia das Crianças porque a partir das 18 horas, alguns personagens como a Pipa Pig, como o Homem-Aranha vão estar por aqui para fazer a alegria da garotada. Olha, e você que está acompanhando a programação do nosso TVC agora na hora do almoço e ainda não almoçou, vem para cá, vem para a Feira Central. O nosso engrafista é o Edis Carlos vai dar um tourzinho só para você saber como é que está a movimentação aqui na feira, né Edis? Pode ver aqui, a feira está bem tranquila, está um horário agradável para você comprar aqui um tempero, para você comprar um ovo, né? Para você comprar aquelas verduras, ambiente agradável para você também vir aqui com a família. Tem a nossa praça de alimentação também que tem bastante gente, então está bem agradável. Vou conversar aqui agora ao vivo com essa família aqui, a gente está com uma família aqui. Vou conversar aqui com essa... Vocês são de onde? Nós somos daqui de Três Lagoas. E aí, nesse feriadão aí, resolveu pegar a família e dar um passeio aqui, né? Viemos dar um passeio porque a tarde a gente vai sair para jantar, é aniversário do meu filho hoje. Ele faz aniversário exatamente no Dia das Crianças e a gente veio dar um rolê agora de manhã aqui na feira, que é bem gostoso, né? O que a criança mais pediu aí nesse Dia das Crianças aí? Olha, brinquedo. Eles adoram brinquedo, né? Que é brinquedo, celular, essas coisas, é o pedido das crianças. E hoje tem uma programação especial aqui na feira, né? Que tem o Homem-Aranha, tem a Peppa Pig, a molecada adora, né? Eles amam, eles amam. Acho que é na parte da tarde, né? Que vai ter isso daí. E eles estão atrás disso, eles estão procurando os super-heróis, os personagens para poder tirar foto, né? Legal. E aí, o que você está comendo de bom aí, gostoso aí? Estou vendo que esse doce está gostoso. Você dá um pedacinho para mim? Sim. Ih, Fernando, pensou aqui, acho que não quer dividir não, hein, gente? Obrigado, tá? Tá aí, a família, né? Curtindo aqui na feira central aqui em Três Lagoas. Uma programação bem legal para toda a família. Você pode vir para cá, pode almoçar, porque a gente tem aqui uma praça de alimentação bem agradável, né? Para o pessoal passar bons momentos aqui na feira central aqui de Três Lagoas. Além da praça de alimentação, você pode conferir a nossa belíssima feira, como o nosso cinegrafista Edson Carlos acabou de mostrar para você aí. Tem tudo do bom e do melhor nessa feira central. Fernando, é com você. Ô, Albert Silva, mudando de assunto, vamos falar do mercado financeiro. Eu não sei se temos condições nesse momento aqui, mas eu quero a cotação, a cotação do caldo de cana, a cotação do pastelão e a cotação do chope. Então, se você tiver condições nesse momento de se deslocar até ali, a praça de alimentação, ou então, de repente, a gente volta daqui a pouquinho contigo, eu quero saber a cotação do caldo de cana, do pastelão, pastel da feira maravilhoso, e do chope também, qual é o preço. É o seguinte, hoje a gente não quer saber de bitcoin, de dólar, de ouro, de euro, a gente quer saber a cotação do pastelão, do caldo de cana e do chope. Pode deixar, Fernando, eu vou trazer para você o pastel, o caldo de cana e também o preço do chope, para você passar o finalzinho da tarde aqui. Tá bom? Obrigado, meu querido Albert Silva. Voando baixo, Albert Silva, no jornalismo aqui da nossa querida TVCHD, do JP News, os veículos do Grupo RCN de Comunicação. Depois da feira, a gente segue falando aqui sobre o feriado aqui em Três Lagoas. O que você vai fazer nesse feriado? Manda para a gente, manda no WhatsApp da TVC. O que você está fazendo nesse feriado? Está recebendo alguém em casa? Olha aqui, ó. 9, 92344539. 9, 92344539. É o nosso WhatsApp. Você vai contar para a gente o que você está fazendo aí de especial nesse feriado, Dia das Crianças, e você junto com a família aí, acompanhando a nossa TVC. Agora a gente vai falar sobre redes sociais. De repente você está acompanhando o nosso programa pelo Facebook? Está acompanhando pelas redes sociais? O avanço da inclusão digital, ele vem alcançando todas as classes sociais. Houve um tempo em que tecnologia era assunto somente para adolescentes, para jovens, os idosos não estavam inclusos nisso. Sobre isso, a colega Tati Simon preparou uma matéria especial sobre inclusão social daqueles que têm mais experiência. O celular hoje em dia é quase a extensão do corpo humano, não é mesmo? Eu, inclusive, estou presente nas redes sociais, nos principais aplicativos de troca de mensagens, mas você sabia que a população idosa também, a inclusão digital está tão democrática que as pessoas mais velhas estão também, principalmente aí no WhatsApp, conversando com os filhos, com os netos, trocando mensagens, notas de áudio e até fazendo videochamadas. Bom, eu vim para as ruas de Três Lagos saber desses moradores. Eles também estão online, tanto quanto os jovens? Bora descobrir, então. Estou vendo que o senhor está com o seu celular na mão. Está sempre online no WhatsApp? Estou, estou sempre. Estou sempre online. Conversa com quem no WhatsApp? Com a minha esposa, né? Com o meu cunhado, com a minha irmã. Os filhos, né? É, os filhos, os netos. É verdade. Porque os filhos moram em Mirandópolis, né? É por mensagem, por áudio, por vídeo? Por áudio, por vídeo. O senhor tem medo de clicar em algum link no WhatsApp, de cair em algum golpe, de colocar algum vírus no seu celular? Ah, tem, né? Tem medo, sim. Tem bastante medo. Já aconteceu? Não, comigo, graças a Deus, não. Está sempre atento? Sempre atento. Sempre juro? Sempre juro. O seu Toninho aproveita a tecnologia para ganhar dinheiro vendendo picolés. Ô, seu Toninho, eu estou vendo que o senhor está com o celular aí no bolso. O senhor fica muito tempo no WhatsApp, nas redes sociais? Não, não, eu só fico ligado o tempo todo. O tempo todo? É. Por quê? É o costume. Prefere pessoalmente ou prefere na videochamada? Pessoalmente, né? Mas a tecnologia está aí. Está aí. E a gente tem que usar, né? Tem que adaptar ela. Isso. Mas o senhor usa o celular só para as redes sociais, só para o WhatsApp ou usa também para a conta bancária, para fazer um Pix? Para a conta bancária fazer um Pix, receber um Pix também. Já caiu em algum golpe no celular? Não. Já recebeu algum link meio duvidoso? Já. E aí? Aí eu não mexi nele, eu deixei ele quieto lá. Também não mandou para ninguém? Não, não. Não mandou no grupo da família? Não tem grupo da família. O seu Manuel é motorista de aplicativo de corrida. Falou com a gente às pressas que era para garantir o cliente. Cliente, claro. Antes da tecnologia do WhatsApp, das tecnologias, como é que seria trabalhar nessa profissão? Ia ser difícil, né? Muito difícil. Tem outra corrida já. O celular não para? Não para. E quanto à vida pessoal? Para falar com os filhos, com a mulher, com os netos, com os irmãos, com os familiares, também é no WhatsApp? Tudo, tudo é pelo celular, né? Não tem jeito, não é emergente. Deixa eu aí que senão não dá para... Valeu, falamos! E não são apenas o seu Manuel, o seu Toninho, o seu Osmar. Fato é que boa parte da população idosa no Centro-Oeste está na internet. É o que diz um levantamento realizado pelo Observatório da Federação Brasileira de Bancos. Segundo o estudo, a inclusão digital dos idosos, existe a percepção de que os mais velhos estão cada vez mais ativos no mundo virtual. E isso está provado em números. 80% acham que cresceu nos últimos dois anos o acesso e o uso da internet, redes sociais e aplicativos pelo público com 60 anos ou mais. Para 73% dos entrevistados, o idoso possui muito interesse nas novas ferramentas tecnológicas. Além disso, 80% aderiram o acesso às redes digitais e às videochamadas. Os idosos estão mais conectados do que nunca. No entanto, por outro lado, 6 em cada 10 dos entrevistados estimam que os mais velhos têm dificuldade de usar as ferramentas digitais. É o que aponta também a analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis. Segundo ela, são eles, os idosos, os mais cautelosos quando o assunto é tecnologia dentro do empreendimento. Esse é um ponto de atenção, não vamos falar de dificuldade, mas é um ponto de atenção. A tecnologia, digamos, que é o que mais deixa o idoso meio apreensivo, porque muitos não dominam as ferramentas digitais. Mas a gente tem várias orientações aí, consultorias e soluções para auxiliar o idoso nessa empreitada aí de abrir o negócio, principalmente na área de transformação digital. O levantamento também revelou que o celular é a ferramenta mais usada pelos idosos no acesso à internet, seguido pelo uso do notebook. Muito bem, agora a gente volta com o Albert Silva e as cotações do mercado financeiro, segundo a Bolsa de Valores da Feira Central de Três Lagoas. Agora o Albert traz essa informação aqui para o nosso feriado. Fala, meu querido! Olha, Fernando, eu fui rápido, hein, para fazer essa cotação, tá? Vamos lá, você falou do chope, ó. Aqui na Feira Central, você vai encontrar chope de R$ 7 a R$ 10, dependendo do tamanho do copo, viu? Mas de R$ 7 a R$ 10. Caldo de cana, rapaz, eu adoro caldo de cana. O copo do caldo de cana aqui na Feira Central, você pode levar aqui a R$ 6, tá? E o pastel, delicioso pastel, eu gosto de pastel de queijo, Fernando. Eu não sei qual pastel que você gosta, mas você pode encontrar vários pastéis aqui também, com vários sabores, a partir de R$ 8. Então, cabe no bolso, dá para se deliciar, dá para fazer a alegria da família aí. Fernando. Obrigado, 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 meu querido Albert Silva, direto da feira. E a gente convida você a visitar a nossa Feira Central aqui em Três Lagos. Aliás, o Viva perguntou aqui, caldo de cana e garapa é a mesma coisa? Na minha cidade, a gente chamava de garapera. Vamos lá na garapera, a gente comia aquele pastel com caldo de cana na garapera. Minha querida Mari Verdam, nosso Pix Verde Amarelo segue fazendo a felicidade de muita gente. Hoje, grande parte das empresas parceiras estão fechadas, né? Mas a gente vai citar o nome delas aqui, para que amanhã, quando você for às compras, você dê preferência a essas empresas participantes. E aí sim, você vai fazer bonito. Vou citar o nome de algumas. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Cietfarma, Digimac, PJ Performance, Auto Center. Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei, Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros. Tem também a Autoeste Chevrolet Consórcio. WCA Ferragens e Ferramentas. Rio Piscinas, Três Lagos, Sol e Móveis, RKM Máquinas. Aliás, RKM Máquinas é a senha do nosso PVC agora. É, você concorre comprando nas empresas participantes, RKM é uma delas, ou você concorre também fazendo aquela foto, fazendo aquela selfie do TVC agora e mandando para a gente. Falando em selfie, vamos lá então? Bora, bora. Eu estou muito animada hoje, gente. Eu estou ligada no 300, estou igual criança hoje, ligada no 220. É, realmente. Vamos lá. Vamos lá? Pegue o seu celular, coloque na câmera frontal, porque eu quero que você também apareça aqui na nossa fotinha, viu? Então hoje eu vou fazer com o meu celular na mão também. Então vai. Eu vou fingir que estou fazendo a selfie, eu não estou fazendo a selfie, mas enfim. Tá, tá bom então, mas beleza. Pode ser. No três, no dois, no um. Pronto. Agora é só aguardar o pessoal mandar para a gente. E olha, manda a criançada também, manda a foto da criançada brincando, fazendo o que criança gosta, que é brincar. A gente quer ver a criançada fazendo o ar. Exato. Intervalo pequeno, já já a gente volta. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores. Casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. MSCAP! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$ 20.000. MSCAP, ajude e concorra. TBC Agora! Estamos de volta com o TVC Agora. Aquele abraço a você dando um rolezinho pela cidade. Temos imagens da rua Doutor Munir Tomé nesta manhã até que movimentada aqui em Três Lagoas, hein? É a você que de repente hoje, mesmo hoje, sendo feriado, está trabalhando aí, está ralando. Porque é o seguinte, a economia não pode parar. Brasil não pode parar. Três lagos não podem parar. Então, a gente precisa, logicamente, comer um pastel na feira. A gente precisa comprar um arroz, um feijão, um zoião. Não precisa? Então, tem muitas empresas aí trabalhando neste feriadão. De repente, deixou presente para as crianças na última hora. Tem lojas abertas nesse feriado também para você comprar brinquedos para fazer a alegria da criançada. Seguinte, vamos para a previsão do tempo. Será que vai chover? O clima está estranho, hein? Está embuchado. Você olha para cima assim, o tempo está embuchado. Será que vai chover? Confira a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. O que você aproveitou para fazer no seu feriado? Posso falar o meu? Eu aproveitei para pintar um cantinho lá em casa. Tem uma dispensa lá em casa, lá no fundo de casa. E aí eu estava precisando dar um jeito nessa dispensa lá há muito tempo. E aí eu resolvi dar uma passadinha na Casa das Cores, falei com o Cristiano. E é o seguinte, eu não entendo nada de pintura. Aí eu falei com o Cristiano, com a equipe do Cristiano lá da Casa das Cores. Passei lá. Aí é o seguinte, eles me explicaram como é que passa a massa corrida. Lá tem a desempenadeira, comprei a desempenadeira. Comprei a espátula para mexer com a massa corrida. Eu mesmo passei a massa corrida ali. Não ficou lá aquelas coisas, né? Porque falta experiência. Mas a terceira, quarta parede já ficou incrível. No começo foi meio difícil, mas depois, como o pessoal da Casa das Cores me explicou, eu fiz bonito lá. E a tinta? A tinta eu comprei Velotex lá na Casa das Cores. Tem um precinho especial. Vale lembrar que a Casa das Cores é fabrica, é a proprietária da Velotex. A indústria de tintas Velotex que é aqui do nosso estado. Então, eu comprei na Casa das Cores, aproveitei para dar um talento lá no cantinho, lá em casa. E pronto, está bonito. E você? Bora daquele talento na sua sala, na sua cozinha. Depende de só você passar uma mão de tinta ali, em um ambiente da casa, sua casa vai ficar muito mais bonita. Você encontra os melhores preços. Ainda leva para casa copos, coolers e a camisa oficial da seleção. E a promoção compra e ganhe, ela está rolando. Você comprando um galão de 3,6 litros da Coral, bem-estar proteção, anti-mosquito, ou a partir de mil reais em produtos da Coral, você ganha brindes incríveis, exclusivos. Acesse aí do seu smartphone, arroba Casa das Cores MS no Instagram e dá uma olhadinha lá, porque tem muitas promoções e você confere também o regulamento. E é o seguinte, tem mais ofertas especiais. Lá você encontra látex coral rende muito, lata de 18 litros, a partir de 399,90. Você encontra tinta piso coral, lata de 18 litros, a partir de 319,90. Para o seu piso ficar bonitão, para a sua calçada ficar incrível. Não perde tempo, passa na Casa das Cores, Casa das Cores, casa com você. Na Olinto Mancini, número 65. Aliás, um abraço ao Cristiano e toda a equipe da Casa das Cores fazendo bonito e ajudando a gente a pintar, dar aquele grau lá no nosso ambiente, no nosso cantinho tão especial. O diretor, vamos para Campo Grande? Temos condições? Então tá bom. Quem tá por lá hoje é minha querida amiga Glória Maria. Bom dia, aliás, com certeza o Israel já fez essa pergunta, mas vou perguntar novamente, Glória, porque é o seguinte, hoje nós temos uma audiência diferenciada. Muitas pessoas, de repente, não são de Três Lagoas, vêm para Três Lagoas, aí falam assim, mas a Glória Maria, a Glória Maria da Globo, será que é prima? Será que é parente? Será que é uma homenagem? Me conte a história do seu belo nome, minha querida Glória Maria. Bom dia, bom dia a todos que me acompanham. Bom, Fernando, quem escolheu o meu nome foi a minha avó. Ela era muito fã da Glória Maria, inclusive o meu nome seria Rafaela, mas aí nos 45 do segundo tempo, indo para o cartório, minha avó falou negativo, minha neta vai se chamar Glória Maria, em homenagem à Glória Maria. Ah, que legal, a Glória contou isso para a gente lá nos bastidores da CBN, eu fiz questão de provocar a Glória aqui para fazer mais uma vez essa homenagem, essa maravilhosa jornalista da nossa televisão brasileira. Glória Maria, me conte as novidades de Campo Grande, como anda em Campo Grande nesse feriado, como é que está o tempo em Campo Grande, me conta tudo. Bom, aqui o tempo está assim um pouco nublado, está fazendo um friozinho para mim, só que Campo Grandense está friozinho, viu, Fernando? E a previsão é de que a temperatura caia ao longo do dia e o pessoal está comemorando, né? Hoje é um feriado nacional, tem muitas pessoas que estão indo às missas, procissão, está bem legal por aqui. Que maravilha, o que mais você destaca aí em Campo Grande, as notícias do noticiário estadual? Bom, hoje eu vou falar sobre uma notícia bem direcionada aos nossos eleitores, porque agora eles podem emitir de graça a certidão de quitação eleitoral pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral ou por meio do aplicativo e-título. Vale lembrar que a emissão ficará suspensa entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro, né, que é o período pós-segundo turno. Sem o certificado, o eleitor pode ter prejuízos na esfera civil, como ficar sem receber vencimentos, remuneração, salário. Inclusive, muitas empresas pedem aí a quitação eleitoral para contratar, na hora da contratação, né? Para estar kit com a justiça eleitoral e emitir o certificado de quitação, o eleitor deve estar com o voto em dia, ter justificado as ausências e ter atendido as convocações da justiça eleitoral. Para você fazer a quitação aí com a justiça eleitoral é muito simples, como eu disse, basta acessar o site do portal, né, do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-título. Fernando, lá tem a opçãozinha de justificar. Obrigado, minha querida Glória Maria. E eu aproveito a Glória Maria e esse cenário em que a Glória Maria está para relembrar a nossa audiência que, neste cenário, neste estúdio, logo mais dia 26, nós teremos um evento especial. Falando em eleições, né, Glória, nós teremos um debate com os dois candidatos ao governo do Estado, Capitão Contar e Eduardo Riedel, direto dos estúdios da CBN. A gente vai retransmitir aqui pela TVCHD, canal 13.1, pelas rádios do Grupo RCN e até o Correio do Estado e veículos parceiros vão integrar este pulso. Certo, minha querida Glória? Muito obrigada, Fernando. E continua aí, né, deixo esse convite para todos. Estamos muito ansiosos por esse debate, está todo mundo já trabalhando para que fique tudo muito incrível. Até mais, Fernando. Até mais. Obrigado. Glória Maria, direto da redação da Rádio CBN Campo Grande, dos estúdios da Rádio CBN Campo Grande. E a gente convida você, marque na sua agenda, dia 26, você vai acompanhar este encontro com os dois candidatos ao governo do Estado, Eduardo Riedel e Capitão Contar. Capitão Contar e Eduardo Riedel, direto dos estúdios da Rádio CBN Campo Grande. Formaremos um grande pool de emissoras, além das emissoras aqui do Grupo RCN, alguns veículos de comunicação parceiros vão retransmitir este debate direto da Rádio CBN Campo Grande. Você é o nosso convidado, já marque na sua agenda, você vai poder acompanhar pelas redes sociais do Grupo RCN, as fanpages do Grupo RCN ou então pela TVCHD, canal 13.1. Olha, uma campanha realizada pelo Ministério Público arrecada livros para doar a detentos do estabelecimento penal de Paranaíba. O objetivo é auxiliar internos na ressocialização e na remissão de pena por meio da leitura. O Alex Santos tem os detalhes desta boa notícia. E uma campanha do Ministério Público está arrecadando livros para a Biblioteca do Estabelecimento Penal de Paranaíba. O projeto do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal é realizado em outras 19 cidades de Mato Grosso do Sul e tem o objetivo de auxiliar os internos na ressocialização e também na remissão de pena por meio da leitura, além da reinserção social dos internos das unidades penais de regime fechado. Segundo o Defensor Público Bruno Lousada, idealizador da arrecadação aqui no município, o projeto de remissão de pena por meio da leitura já existe na unidade prisional aqui de Paranaíba, onde são realizadas oficinas de leitura e os reeducando participantes devem elaborar uma resenha após encerradas as leituras. Só no ano passado, por exemplo, mais de 80 livros foram arrecadados na campanha. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação 44, a remissão por meio da leitura será de quatro dias na pena mediante a entrega e aprovação da resenha, sendo possível entregar apenas uma por mês, ou seja, cada reeducando poderá ler 12 livros ao ano, obtendo assim no máximo uma remissão de 48 dias no total. Em Paranaíba, o posto de recolhimento das doações é na segunda promotoria de justiça, localizada na rua José Robalinho da Silva, número 215, no Jardim Santa Mônica. As doações podem ser feitas até o dia 16 de dezembro deste ano. Os parabéns, hein? Os parabéns para essa bela iniciativa, porque através da leitura a gente aprende tanto, melhora o vocabulário, melhora o nosso relacionamento, a gente pode aprender coisas incríveis, viajar sem sair do lugar. E esses presos, eles podem ter um ganho de cultura, de sabedoria, através da leitura. Aliás, Mário, vou trazer amanhã o livro que eu estou lendo, eu recomendo para você, o nome do livro é O Que Você Não Pode Deixar de Fazer Hoje. O Que Você Não Pode Deixar de Fazer Hoje. Esse livro é escrito pelo professor Carlos Júlio, que vai estar com a gente aqui em Três Lagoas, no Papilom Eventos. O nome do livro é O Que Você Não Pode Deixar de Fazer Hoje. Um livro maravilhoso. Ele fala, Mário, sobre organização pessoal, porque o nosso tempo é o mesmo. As suas 24 horas são as mesmas 24 horas minhas, as mesmas do Ivaí, do Matheus, do nosso querido PH, do nosso querido Nakamura e do Jeff Bezos e do Bill Gates. Mas por que eles são mais ricos que nós? Alguma coisa está errada aí. Então a gente está fazendo alguma coisa de errado com as nossas 24 horas aí. Então esse livro provoca a gente a respeito disso, da nossa administração do tempo. E o que você não pode deixar de fazer hoje também é entrar lá no nosso site, o rcn67.com.br barra rcn em ação e concorrer a ingressos para a palestra do professor Carlos Júlio, aqui em Três Lagoas. A palestra é incrível, o livro é maravilhoso e você não pode perder. Mudando o rumo da prosa, agora a gente vai falar de economia. É que a Caixa Econômica Federal e outros bancos, eles já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania regulamentou nessa semana, o Ministério da Cidadania regulamentou essa semana, o acesso ao crédito com juros de 3,5% para as famílias. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A partir dessa semana, 12 bancos estão autorizados a realizar empréstimo consignado aos contemplados com Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O crédito consignado é concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou do benefício. A nova portaria do Ministério da Cidadania estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês, mas cada instituição financeira poderá adotar taxas menores, dependendo da negociação com o beneficiário. O valor máximo que poderá ser contratado será aquele em que as parcelas comprometam até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício de R$ 600,00, que só vale até dezembro, valerá o de R$ 400,00. Dessa forma, o valor da parcela não pode ultrapassar o valor de R$ 160,00 por mês e o prazo máximo do contrato é de dois anos. O ministro da Cidadania explica que o acesso ao crédito é para que as famílias tenham a oportunidade de empreender, reduzir dívidas e buscar autonomia. Nós orientamos para que esse empréstimo seja solicitado, observando a vantagem em contrair essa modalidade de empréstimo, para trocar uma dívida que está mais cara, para empreender, para que a partir dali a gente consiga que essas famílias alcancem a sua renda própria, a sua autonomia e melhoria da qualidade de vida. Na lista divulgada pelo Ministério da Cidadania, os bancos autorizados para o empréstimo consignado são O empréstimo consignado precisa ser contratado pela pessoa da família que está inscrita no Cade Único e que é a titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado. O Ministério da Cidadania destaca que cada responsável familiar deve entrar em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta de empréstimo. Depois que o crédito for aprovado, o valor será depositado pela instituição financeira na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício, em dois dias úteis depois da contratação do empréstimo. O prazo máximo de pagamento é de até 24 meses. Obrigado, minha querida Bia Benedetti. Agora nós voltamos a manter contato com o Albert Silva, que está neste momento ao vivo, direto da Igreja Nossa Senhora Aparecida, aqui em Três Lagos. Hoje é o dia de comemoração e os fiéis católicos têm ao longo do dia várias programações religiosas. Albert Silva conta pra gente neste momento como é que está a movimentação e a programação para hoje. Olá, Fernando. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui em Três Lagos. Neste momento acabou uma missa em que estava aqui na programação. Estou aqui com o Roberto. O Roberto vai falar um pouquinho sobre este dia, né, Roberto? Um dia tão especial, um dia de reflexão. Conta pra gente o que aconteceu hoje, desde as seis da manhã e o que a gente tem de programação até às seis horas da noite. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos que nos assistem pela TVC. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer receber-os aqui na Casa da Manhã Aparecida, onde a Casa da Manhã é a casa de todos os devotos. Então, a programação hoje está recheada de atrações, de espiritualidade. A nossa programação se iniciou às seis da manhã com a Santa Missa. Nós já tivemos três missas, inclusive agora acabou de encerrar a missa das dez horas. A gente já tem uma estimativa de que mais de duas mil pessoas já passaram aqui nessas três missas que já tiveram. E agora a nossa programação continua. Hoje todo dia é um dia festivo, é o dia da nossa mãe. Agora às doze horas haverá o terço e a festa das crianças. Às dezesseis horas, mais uma Santa Missa. E às dezoito horas, a missa de encerramento com o Dom Luiz Quinupi, onde a gente vai reunir toda a comunidade para fechar com chave de ouro a festa da Manhã Aparecida, porque ela merece. Além disso, a gente viu ali que o pessoal também pode comer. Tem as barracas aqui também, né, Roberto? Exatamente. Essas barracas, a nossa quermesse vem desde o dia sete. A gente vem fazendo essa quermesse. E também para fechar com chave de ouro, a gente convida toda a população que quiser prestigiar. A nossa praça de alimentos está bem diversificada. Logo após a missa, a gente vai dar prosseguimento na quermesse. E também a gente vai fazer um binguinho aí para animar a galera que estiver aqui na quermesse, porque a gente tem bastante prêmios e prendas para a gente sortear para quem vier nos prestigiar nessa data. Um dia especial também, né, Roberto? Um dia em que a gente tem que refletir. Um dia especial também para o dia das crianças. Mas um dia de reflexão, né? Exatamente. É um dia de reflexão. Nossa Senhora Aparecida é a santa de todos os devotos, né? Se você fala em devoção, a primeira santa que se lembra da Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa mãe. Então, além da parte festiva, a parte espiritual, que é muito importante. Hoje o mundo passa por situações difíceis e só a fé é para superar isso. Então, a expectativa nossa é que o devoto venha na casa da mãe. A casa da mãe é a casa que acolhe o devoto. A nossa expectativa hoje é que mais de 10 mil pessoas passem aqui na casa da mãe. Tomara que a gente consiga atender e a pessoa que vem com fé consiga o intuito dela, que é uma graça, que várias graças são alcançadas principalmente na data de hoje. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigado pela visita e sinto a ser acolhidos na casa da mãe Aparecida. E deixo o convite. Hoje, às 18 horas, a missa de encerramento com o Dom Luiz Kinnup. Conto com a presença de todos. Tá aí, Fernando. Uma programação aí, né, bem católica nesse dia tão especial em todo o nosso Brasil. Só lembrando que às 18 horas tem a santa missa e procissão também. Então, tá todo mundo convidado, tá? Eu volto com você. Obrigado, Alberto Silva, mas se não me engano, hein? Saiu da feira lá comendo pastelzinho, foi lá para a barraquinha também. Deve ter... Estou pensando a mesma coisa. Deve ter mandado alguma coisa para dentro ali também. Eu conheço esse Alberto Silva. Certeza, certeza. Tá certo, Albert, tá certo. Ô Mari, o pessoal tá mandando fotos aí, tá interagindo com a gente? Tem muita participação, inclusive no próximo bloco a gente mostra. Tem criançada, tem família, tem todo mundo aqui com a gente. Que legal. Daqui a pouquinho a gente acompanha a sua foto. Não mandou ainda? Dá tempo. Manda um zap zap para a gente. E daqui a pouquinho a gente volta contando as notícias da segurança pública. Teve um bizu gigante lá no Montanini, hein? Meu Deus. Já, já a gente conta. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de novo. Piso 58 por 58 extra, tipo A, 24,90. Torneira do Cológica Lavatório, apenas R$ 289,90. Kit Porta Pronta MGM, R$ 399,90. Tinta Betelatex Fosco Perfeito, apenas R$ 449,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, tô de novo. 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVC HD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVC HD. TVC Agora. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso TVC Agora. Imagens da rua João Silva. A você, nas imediações da João Silva, também com a Monito Amé ali. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua TV ligada no canal 13.1. Você também, nas redes sociais, nos dando carinho da sua audiência, nas nossas fanpages. O nosso muito obrigado. Está na hora do nosso quadro da segurança pública. Está na hora do Pulseira de Prata. Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto. Espera só um minutinho. Ô, vizinha! Oi! Ô, vizinha! Arruma um pouquinho de açúcar para mim, vizinha? Claro, só um minutinho. Eu estou querendo fazer um cafezinho. Obrigado, vizinha. Obrigado. Obrigado, tá? Muito obrigado. Você é muito gentil, tá? Precisando, precisando, a gente está aqui. Então tá bom. Vizinho é para isso. Vizinha é para essas coisas, né, Mari? É café, é açúcar, é quando você viaja, cuida da casa para você, dá uma olhadinha. Cuida dos cachorros, dá raçãozinha para o cachorro, dá aguinha para o doguinho. Exato. Obrigado, tá bom, vizinha? Imagina, estamos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, vizinha é para essas coisas. Vou na dois aqui. Meu querido Ivair, aconteceu uma notícia muito triste. Entre vizinhos no bairro Montanini, um morador do bairro Montanini foi morto a facadas. O suspeito está preso. Eu me lembro, antigamente, gente, muito pequeno, né, não existia muro, era cerca, né, aquela cerca de madeira. E aí, um vizinho ficava conversando com o outro, trocando ideias com o outro, ajudando o outro. É para isso que servem os vizinhos. Infelizmente, teve um desfecho trágico, essa briga de vizinhos. Olha, Fernando, essa história chocou aqui a nossa cidade de Traslagoas nesse feriado, porque na madrugada desta quarta-feira, o homicídio foi registrado no bairro Montanini, aqui em Traslagoas. Esse morador, ele acabou morrendo após ter atingido por pelo menos seis golpes de facas durante essa discussão com o vizinho, tá? De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens já tinham uma desavença aí há um tempo, né, que teria começado há pouco mais de um mês. E segundo a polícia, o desentendimento ocorreu quando a vítima agrediu a vizinha desse suspeito. Desde então, eles viviam discutindo todos os dias. Aí, na madrugada de ontem, esse morador, ele foi até a casa desse suspeito para um suposto acerto de contas. E durante essa discussão, ele desferiu aí uma facada na mão dele. O suspeito, então, pegou essa faca, acabou esfaqueando a vítima com seis golpes. Ele também não resistiu aí aos ferimentos e acabou morrendo no local. Logo após o crime, o suspeito fugiu, né, da onde ele teria cometido esse crime. A polícia militar acabou realizando buscas ali no imóvel e encontrou essa faca desse homicídio na pia, nas imagens que a gente está vendo aí agora, no banheiro, com muito sangue. A equipe também fez buscas pelo bairro e encontrou o suspeito escondido em um terreno baldio. Ele foi preso, lógico, em flagrante. Ele confessou aí o assassinato. E ao ser levado na delegacia, ele contou que a motivação do crime se deu por diversas discussões que ocorriam anteriormente entre ele e essa vítima. E que teria sido ameaçado de morte na ocasião aí dessa briga. A faca, né, foi apreendida e o suspeito está à disposição da justiça, né, por homicídio qualificado por motivo fútil. Está aí, infelizmente, né, uma briga entre vizinhos, acabando em morte nesse feriado aqui em Traslagoas. Eu volto com você, Fernando. Essa faca aí poderia hoje estar sendo usada para fazer um churrasco. É, uma linguiçinha, né, comprar ali meio quilo de carne cada um, tomar de repente uma tubaína, né, uma cervejinha de leve, mas não. Então, um está morto e outro preso. Isso serve para você que, de repente, o vizinho está com som alto, você está, de repente, com criança dormindo em casa, ao invés de você já bater lá na casa do vizinho brabo, xingando. Não, não. Vamos conversar. Nada melhor do que a conversa. É conversando que a gente se entende. Apenas o ser humano consegue pensar, raciocinar e oralizar. Então, aproveita. Conversa com o seu vizinho. Tenha o seu vizinho próximo. Como a gente brincou aqui, eu e Mário Verdã, para que um possa ajudar o outro. No momento de necessidade, no momento em que precisar, sei lá, se deslocar, de repente, pula um ladrão ali, né, a pessoa não está em casa, já liga para a polícia, liga para o vizinho, faz alguma coisa. Então, infelizmente, isso aconteceu. Dando sequência no noticiário policial, uma motorista foi presa em flagrante com cocaína escondida no painel do carro. Conta pra gente, Kelly Martins. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 18 quilos de cocaína na noite desta terça-feira, em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram o veículo com placas de tubarão interior de Santa Catarina. A motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe. Após fiscalização no veículo, os agentes federais encontraram tabletes de pasta base de cocaína escondidos em um compartimento do painel do carro. Questionada, a condutora disse que recebeu o veículo com a droga em dourados e deveria entregá-lo em aparecida do tabuado. O serviço seria para quitar uma dívida de jogo. A condutora, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Três Lagoas. É, o pessoal do tabuado deve estar chorando, hein? Os traficantes, os bandidos lá do tabuado devem estar chorando uma hora dessa. É, prejuízo no bolso de vagabundo, hein? É, a droga não chegou. A cocaína não chegou. Olha, eu não sei, né, eu não faço ideia quanto custa uma grama, cem gramas, um quilo de cocaína. Mas tendo em vista que é uma das drogas mais caras, se não a mais cara, então realmente foi um baita de um prejuízo para o povo que vive de fazer a desgraça na vida alheia. Então, carro com placa de tubarão em Santa Catarina, possivelmente esse carro veio trazendo drogas até próximo aqui, esse carro, até dourados, e aí esse carro de dourados traria droga para a cidade de Aparecida do Tabuado. A pessoa ali, segundo aquele Martins contou para a gente, com dívidas em jogos, foi abordada pela polícia, pronto, polícia nota, né? Estava ali trêmula, com medo, e aí se entregou e entregou aí essa fortuna, essa carga milionária em cocaína. Olha, um motociclista sofreu uma fratura exposta na perna após uma colisão com o veículo que invadiu a sinalização. Quem conta para a gente os detalhes do índio desse acidente de trânsito é o Jean Martins. A pauta de obediência às leis de trânsito tem feito várias vítimas em Paranaíba. Ontem mesmo, noticiamos de um carro que avançou o semáforo, foi atingido e caiu no córrego. E um jovem de 18 anos sofreu fraturas postas na perna após ser atingido por um veículo que não respeitou a sinalização de pare causando o acidente. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar e bombeiros foram acionados a comparecer à Avenida Três Lagoas, onde teria ocorrido um acidente de trânsito. No local, os agentes foram informados pelos envolvidos que pela Avenida Três Lagoas trafegava a motocicleta Honda 6G 160, fã de cor vermelha, conduzida pelo jovem de 18 anos. Sendo que, ao chegar ao cruzamento com a rua Maria Cândido de Freitas, veio a coligir na lateral do veículo Ford Ecosport de cor preta, conduzido pela mulher de 50 anos, que trafegava pela rua Maria Cândido de Freitas. E, de acordo com a ocorrência, teria desrespeitado a sinalização, avançando o sinal de pare obrigatório causando a colisão. No acidente, resultou em danos materiais em ambos os veículos. E ambos envolvidos também sofreram ferimentos. Sendo que o motociclista de 18 anos sofreu fratura exposta na perna direita e foi socorrido pela equipe de corpo de bombeiros e encaminhado até ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados médicos. A condutora do veículo, a mulher de 50 anos, sofreu um corte na cabeça e se queixava de muitas dores. E foi também socorrida por populares e encaminhada até à Santa Casa, onde também permaneceu sob os cuidados médicos. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, Jean Martins. O trânsito é perigoso. Independente de ser uma cidade pequena, uma cidade menor, Paranaíba também traz os seus riscos. Depende de você estar aí no bairro, estar tranquilo. Aqui no bairro não precisa parar na placa de par, não precisa nada disso, não. É um olho no peixe, outro no gato. Então você não pode ir para... Como é que é o gato, hein? Tem que ficar com o olho no peixe, outro no gato. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, um abraço à nossa audiência. A Celina Santos está assistindo a gente aqui no Facebook. Thaís Bertoldo, um beijo para você. A Laís e Anne Lima também interagindo aqui no nosso Facebook. Já, já, volto com o Mário Verdam e vamos ver as fotos que você enviou para a gente. Não andou ainda? Manda para o nosso zap. A produção coloca na tela para a gente o zap zap do TVC Agora. É, não dá, né? Ah, entendi, entendi. Não tem problema, não. É, não vou ficar triste, não. Vamos ao intervalo. Já, já, a gente volta. Porcelanato Grande Formato, 90 por 90, retificado 89,90. Cuba Tramontina Morgana, apenas R$ 799,90. Impermeabilizante Quartisolite Tech Plus Top, R$ 69,90. Aqui de casa, ok, Liro, pronto para instalar, apenas R$ 1.99,90. Tem seu toque, seu estilo. Nove jato de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. MSCAP! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MSCAP só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500,00. No primeiro sorteio, R$ 10.000,00. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um New City mais R$ 20.000,00. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Boneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades, 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCM. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o nosso TVC Agora, Mari Verdun de volta ao nosso estúdio. Sim, e agora é hora de A Casa é Sua. Então, roda a vinheta. Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, é dia da Padroeira do Brasil, mas também é o dia das crianças. E é dia de presentear os nossos pequenos. Então, por isso, a amiga Tati Simon foi até as ruas, foi até uma nutricionista para saber sobre alimentação. Porque nesse dia, a gente gosta de presentear com doces, guloseimas e também sorvetes. Acompanha. As crianças são as protagonistas nesta semana com o dia 12 de outubro, dia em que a gente celebra o dia delas, o dia das crianças. Mas não vive somente essa data de brinquedos, presentes e diversão. É a ocasião perfeita para a gente discutir também outros assuntos, como a educação alimentar, a introdução alimentar. E é sobre esse assunto que eu converso com a nutricionista Keila Bastos. Keila, bom dia. Obrigada por falar conosco. Bom dia. É um prazer estar aqui sempre. Vamos falar então, porque, aliás, no dia das crianças, é dia que as vovós vão aproveitar para entupir essas crianças de doce, de bolo, de guloseimas. Mas vamos começar de trás para frente. Antes da gente falar dos doces, dessas crianças maiorzinhas, vamos falar sobre a introdução alimentar, a educação alimentar. Quando que ela começa? Quando que a criança não vive mais só do TT? Bom, geralmente as crianças começam com a introdução alimentar aos seis meses de idade. Só que a gente precisa observar alguns pontos, como os sinais de prontidão e também se a criança nasceu de parto prematuro. Se ela nasceu de parto prematuro, a idade dessa introdução alimentar tem que ser a idade corrigida, tá? O obstetra, o nutricionista vai te orientar nesse processo. E a introdução alimentar começa com os sinais de prontidão também, porque cada bebê é único, né? Quais são esses sinais de prontidão? Então você vê que o seu bebê já senta, ele já fica durinho com a coluna reta, ele começa a pegar as coisas e levar pela boca. Então aí você já pode iniciar a introdução alimentar. É bem interessante iniciar também a introdução alimentar com alimentos salgados, não só a frutinha. Por quê? O doce, ele já é mais palatável, né? Então ela já vai aceitar melhor. Agora você iniciando com o salgado e depois mesclando o salgado e o doce, o paladar dela já vai ser outro. E a textura também importa. Com certeza, a textura é muito importante, então assim, dependendo de cada caso, nada muito amassadinho. É legal fazer aquele método BMW, se caso o seu bebê conseguir, que é aqueles alimentos cortados, né? De forma específica para que ele não engasgue, mas oferecer o alimento mais inteiro é bem interessante. Joia! Agora sim, a parte que eu estava muito curiosa. Eu quero te propor aqui, Keila, um quiz. Eu vou te falar o alimento e você vai me falar a idade em que é ideal começar a apresentar para essa criança. Combinado! Mas se você disser nunca também a gente respeita. Café. Café, o ideal é a partir de 3 anos para frente. Só que assim, gente, quanto mais você retardar, melhor, porque o café ele é estimulante, né? Então a criança ela já tem uma certa energia. Eu, Keila, no caso clínico, eu já coloco aí de 5 anos para frente. Doces em geral. De 2 anos a 3 anos para frente. Eu gosto muito de trabalhar com 3 anos para frente, tá? Porque os doces ele acaba viciando muito o paladar e aí depois a criança não vai querer ali introduzir os alimentos saudáveis. Chocolate. Chocolate tem a ver com doce e tem a ver com café, né? Porque ele é doce e ele é estimulante. Então a partir ali de 4, 5 anos para frente eu já acho interessante. E o sal? O sal a partir de 1 ano você pode colocar ali pequenas quantidades no tempero da criança. Refrigerante. Olha, para mim nunca. Mas se caso for oferecer, de 5 anos para frente. Bom, a gente falou aí de alimentos que são fáceis de apresentar e da criança aceitar. Mas e aqueles que devem compor a maior parte das refeições, né? Estou falando dos legumes, das verduras e das frutas. Qual a idade, qual a forma mais prática para elas aceitarem? Então, as frutas, legumes e vegetais, o ideal é na introdução alimentar. Então a gente precisa iniciar essa introdução alimentar de uma forma saudável. Então nada de industrializado na introdução alimentar. A criança está aprendendo a comer, ela está desenvolvendo o paladar. Então ela precisa desenvolver o paladar pro saudável. E o modo de preparação vai depender, né? Se a sua criança tem seletividade, então a gente já parte com receitinhas mais saudáveis pra poder mascarar aqueles alimentos. Ou se não, já oferecer ele na forma natural. Se for a partir do ano, temperar um pouquinho pra que ela consiga ter esses hábitos mais saudáveis. Quando a criança já é maiorzinha, 4, 5 anos, você acha interessante colocar ela dentro da cozinha pra ajudar neste preparo? Muito, muito interessante, porque assim ela vai aprender que alimento que é esse, o sabor do alimento, como preparar o alimento. E consequentemente ela vai ter mais interesse por comer aquele alimento também. Maravilha, Keila. Excelente semana das crianças pra você e obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Beijo pra você e a gente volta daí. É isso aí, minha querida Tati Simon. Agora a gente fala de uma parceria de milhões. A parceria com o Instituto Harmonização Brasil. A promoção harmoniza eu. O WhatsApp é o 998-788106. Repito, 998-788106. Você vai mandar o seu WhatsApp, vai receber um link no seu smartphone. Clica no link, faz a inscrição. É bem rápido, bem simples. Feita a inscrição, amanhã, quinta-feira, nós temos o sorteio de 500 reais. Eu disse 500 reais pra você fazer em procedimentos estéticos na Clínica Harmonização Brasil. Mas, Fernandão, o procedimento vai dar 700 reais. Não tem problema, quinhentão já tá pago. A gente tá pagando esse quinhentão pra você. Aí a diferença, logicamente, você vai se organizar lá com a Clínica Harmonização Brasil. Minha cara, Mário e Verdã, é o seguinte. Temos fotos, temos imagens, como diria José Luiz da Pena. Temos imagens dos nossos... Muitas imagens, muitas participações. Vamos lá, olha que bonito aqui, ó. Em família, hein? Família, o seu João e também a Sofia, lá do Davila Alegre, participando aqui com a gente. Um beijo pra vocês, viu? Um beijo também pra Sofia. Ah, agora tá esses pequenos aqui. Eles são todos sobrinhos da Laís e Anne. Ela mandou aqui, ó, o Luan e o Arthur. Vamos pra próxima fotinha. Aqui temos o Thomas e o Theo. É a cara de arteiro? Pois é. E aqui o Nicolas. Olha essa cara de arteiro. É, esse tem cara de arteiro. Acabou de fazer arte e tá com medo que descubram. Eu não. Não foi eu. Não, não. Temos também a Tatiane do Novo Oeste que tá assistindo a gente. Na verdade, ontem ela mandou essa foto e não deu tempo de passar aqui, viu, Tati? Então agora nós estamos pagando a dívida. Então, beijo pra você. Temos também o Alex Mendes, que tava assistindo a gente ontem, com a família Alex. Dívida paga também de ontem. Beijo pra você, viu? Tão junto. Temos aqui também essa criançada que é o José Eduardo e o Igor Miguel, do bairro Santa Rita. Um beijo pra vocês também. Bração do tio. Ah, que legal. Nosso muito obrigado, tá bom? Um beijo na pensada. Um beijo. Não deu tempo de colocar aqui a fotinha, mas a Celina, que tava acompanhando você aqui nas redes sociais, ela mandou uma foto com a Isabelle e elas estão acompanhando aqui o programa. Então, um beijo pra vocês. Não deu tempo, mas amanhã tem dívida paga. Que legal. Vamos ao pré-sorteio. Vamos. Pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. Vamos saber quem vai ser o pré-sorteio dessa quarta-feira. Atenção, atenção. Flávia Angélica dos Santos do Jardim Eldorado. Flávia, ó, um pezinho já tá lá, viu? Parabéns. E, ó, torce pra, na sexta-feira, você faturar aqui, então. Que maravilha. E falando em pré-sorteio, Mari, deixa eu entregar também aqui um ingresso pra palestra do professor Carlos Júlio, dia 26, no Papilão Eventos. Olha. Camila Vitória Carrijo dos Santos. Camila Vitória Carrijo dos Santos. Parabéns. Boa palestra. Você vai gostar bastante. Parabéns, viu? Você vai adorar. Acabou. Acabou, já. Mas foi rápido, hein? Foi. Mas amanhã estaremos aqui. Neste mesmo bate horário, neste mesmo bate canal. Na sequência, horário eleitoral gratuito, obrigatório. E você agora volta amanhã, 15 pras 11 da manhã. Bom feriado. Se cuida. Juízo. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.